Erick Hobsbawm. 7. A Era do Capital. Sexto capítulo. As Forças da Democracia. A burguesia deveria saber que, junto com ela, as forças da democracia cresceram durante o Segundo Império. Ela encontrará estas forças, tão solidamente estabelecidas que seria loucura recomeçar uma guerra contra elas. Henri Alain Targé, 1868. Assim como o progresso da democracia é o resultado do desenvolvimento geral social, uma sociedade avançada, ao mesmo tempo que detém uma grande parte de poder político, deve proteger o Estado dos excessos democráticos. Se estes últimos predominarem em algum momento, deverão ser prontamente reprimidos. Sir Teerskin e Mai, 1877. 1. Se o nacionalismo era uma força histórica reconhecida, por governos, democracia, ou a crescente participação do homem comum nas questões do Estado, era outra. Os dois eram uma única coisa, na medida em que movimentos nacionalistas neste período tornaram-se movimentos de massa, e certamente a esta altura praticamente todos os líderes radicais nacionalistas supunham esses dois conceitos como sendo idênticos. Entretanto, como já vimos, uma grande parte do povo comum, como os camponeses, ainda não havia sido atingida pelo nacionalismo, mesmo em países onde sua participação em política era levada a sério, enquanto outras, principalmente as novas classes trabalhadoras, eram praticamente requisitadas para seguir movimentos que, pelo menos em teoria, punham o interesse de classe internacional acima de filiações nacionais. Em todos estes casos, do ponto de vista das classes dirigentes, o fato importante era não que as massas acreditassem em alguma coisa, mas que seus credos agora contavam na política. Eles eram por definição numerosos, ignorantes e perigosos. Muito perigosos, precisamente devido à sua ignorante tendência para acreditar em seus próprios olhos, que lhes diziam que aqueles que os governavam davam muito pouca atenção às suas misérias, e a lógica simplista que lhes sugeria que, já que eles formavam a grande maioria do povo, o governo deveria basicamente servir-lhes em seus interesses. Tornava-se, portanto, cada dia mais claro, nos países desenvolvidos e industrializados do oeste, que mais cedo ou mais tarde os sistemas políticos teriam que abrir espaço para estas forças. Além disso, também tornava-se claro que o liberalismo que formava a ideologia básica do mundo burguês não tinha defesas teóricas contra esta contingência. Sua forma característica de organização política era o governo representativo através de assembleias eleitas representando não, como nos estados feudais, interesses sociais ou coletividades mas agregados de indivíduos de status legalmente iguais. Interesse próprio, ou mesmo um certo senso comum, dizia àqueles que se encontravam por cima que nem todos os homens eram igualmente capazes de decidir as grandes questões do governo, os analfabetos menos que os graduados em universidades, os supersticiosos menos que os esclarecidos, os pobres menos que aqueles que haviam provado sua capacidade de comportamento racional pela acumulação de propriedade. Entretanto, longe da falta de convicção que tais argumentos levantavam entre os que estavam por cima, com a exceção dos mais conservadores, eles tinham duas fraquezas maiores. A igualdade legal não podia fazer tais distinções em teoria. O que era consideravelmente mais importante, tornava-se mais e mais difícil de realizar na prática já que mobilidade social e progresso educacional, ambos essenciais à sociedade burguesa, obscureciam a divisão entre as camadas médias e as camadas inferiores. Onde deveria ser traçada tinha entre a grande e crescente massa de respeitáveis trabalhadores e as baixas classes médias que adotavam muito dos valores e comportamentos da burguesia. Por onde passasse esta linha, ao incluir um grande número deles, era possível que assimilasse um corpo substancial de cidadãos que não apoiava várias das ideias as quais o liberalismo burguês olhava como essenciais ao progresso da sociedade, e que bem poderiam opor-se a elas de forma passional. Além disso, e de forma mais decisiva, as revoluções de 1848 tinham mostrado como as massas podiam irromper no círculo fechado dos dirigentes da sociedade, e o progresso da sociedade industrial fez com que sua pressão fosse constantemente maior mesmo em períodos não revolucionários. A década de 1850 deu a muitos dos dirigentes um espaço para respirar. Por mais de uma década eles não tiveram seriamente que se preocupar com tais problemas na Europa. Entretanto, havia um país em que os relógios políticos e constitucionais não podiam ser simplesmente atrasados. Na França, onde três revoluções já haviam começado, a exclusão das massas da política parecia uma tarefa utópica. Elas deveriam então ser dirigidas. O chamado Segundo Império de Luiz Napoleão, Napoleão III, tornou-se então uma espécie de laboratório de um tipo de política mais moderno, embora as peculiaridades de seu caráter tenham algumas vezes obscurecido suas formas de controle político. Tal experimento estava ao gosto, embora talvez menos ao talento, do personagem enigmático que estava à sua frente. Napoleão III foi notavelmente sem sorte nas suas relações públicas. Ele foi suficientemente infeliz para unir contra si os mais poderosos talentos polêmicos de seu tempo, e as investidas combinadas de caro Marx e Victor Hugo são suficientes, sozinhas, para enterrar sua memória, sem contar o espírito não menos mordaz de alguns talentosos jornalistas. Além disso, ele foi notoriamente mal sucedido nos seus empreendimentos políticos internacionais e mesmo domésticos. O Hitler pôde sobreviver à unânime reprovação da opinião mundial, já que é inegável que este homem terrível e psicopata realizou coisas extraordinárias no caminho de uma catástrofe provavelmente inevitável, pelo menos em manter o apoio de seu povo até o fim. Napoleão III não era nem tão extraordinário nem tão louco. O homem que era manobrado por Cavour e Bismarck, o homem cujo apoio político tinha afundado perigosamente mesmo antes que seu império se desintegrasse após algumas semanas de guerra, o homem que transformou o bonapartismo de uma força política de maior importância na França em uma anedota histórica, entrou inevitavelmente na história como Napoleão, o pequeno. Ele nem sequer representou bem seu papel. Aquela figura reticente, saturnina mais frequentemente charmosa, com grandes bigodes, doentio, horrorizado pelas batalhas que ele mesmo e a grandeza francesa iriam detonar, só parecia imperial exofício. Ele era essencialmente um político, político de segundo nível e, como se veria mais tarde, mal sucedido. Mas o destino e seu passado viriam trazer-lhe um papel inteiramente novo para representar. Como pretendente imperial antes de 1848, embora sua pretensão genealógica em ser um bonaparte levantasse dúvidas, teve que pensar em termos não tradicionais. Cresceu em um mundo de agitadores nacionalistas, ele mesmo ligando-se aos Carbonari e de Saint-Simonianos. Desta experiência, tirou uma fé segura, talvez excessiva, na inevitabilidade de forças históricas tais como nacionalismo e democracia, e uma certa heterodoxia acerca de problemas sociais e métodos políticos que vieram a ajudar-lhe muito mais tarde. A Revolução Délia, chance de apresentar o nome de Bonaparte para a presidência, sendo eleito por uma grande maioria, mas por uma imensa variedade de motivos. Ele não precisou de votos para permanecer no poder nem, depois do golpe de Estado de 1851, para declarar-se imperador, mas se não tivesse sido eleito antes, nem toda a sua capacidade para intriga teria persuadido os generais, ou quem quer que tivesse poder e ambição, para apoiá-lo. Era, portanto, o primeiro dirigente de um grande país, com a exceção dos Estados Unidos, a chegar ao poder através do sufrágio, masculino, universal, e nunca o esqueceu. Ele continuou a operar desta forma, primeiro com um César plebiscitário, mais ou menos como general de Gaúli, a Assembleia Representativa eleita sendo bem insignificante, e depois de 1860 com a parafernalha usual do parlamentarismo. Sendo um indivíduo persuadido das verdades históricas de seu tempo, provavelmente não acreditou que ele mesmo também pudesse resistir à força da história. A atitude de Napoleão III em relação à política eleitoral era ambígua, e isso é que a faz interessante. Como parlamentarista, ele jogou. Aquilo que era então o jogo normal da política, quer dizer, obteve uma maioria suficiente de uma Assembleia de indivíduos eleitos, agrupados em vagas alianças com vagas etiquetas, que não devem ser confundidas com os modernos partidos políticos. Portanto, políticos sobreviventes, da Monarquia de Julho, 1830, 48, como Adolp Tiers, 1797, 1877, e futuros luminários da Terceira República, como Jules Favre, 1809, 80, Jules Ferri, 1832, 93, e Gambetta, 1838, 82, recuperaram ou fizeram seus nomes na década de 1860. Ele não foi muito bem sucedido neste jogo, especialmente quando decidiu instalar um firme controle burocrático sobre as eleições e a imprensa. Por outro lado, enquanto um candidato eleitoral, guardava em reserva, outra vez como general de Gaúli, só que este último talvez com maior sucesso, a arma do plebiscito. Ratificou seu trunfo em 1852 como uma esmagadora vitória plebiscitária provavelmente autêntica, apesar do considerável controle, de 7,8 milhões de votos contra 0,24 milhões, com 2 milhões de abstenções, e mesmo em 1870, na véspera do colapso, podia ainda recuperar-se de uma situação parlamentar em deterioração, com uma maioria de 7,4 milhões contra 1,6 milhão. Este apoio popular era politicamente desorganizado, exceto, é claro, quando através de pressões burocráticas. Diferente dos líderes populares modernos, Napoleão III não teve nenhum movimento, mas evidentemente como chefe do Estado ele dificilmente precisaria de um. Seu apoio também não era homogêneo. Pessoalmente talvez, tivesse preferido o apoio dos progressistas, o voto jacobino-republicano, que sempre ficou de fora, acontecesse o que acontecesse nas cidades, e o da classe operária, cujo significado social e político ele apreciava ainda mais que os liberais ortodoxos. Entretanto, embora, ele recebesse de quando em vez o apoio de importantes porta-vozes deste grupo, como o anarquista Pierre-Joseph Prodon, 1809, 65, e tenha seriamente se esforçado para conciliar e domesticar o crescimento do movimento trabalhista na década de 1860, tendo legalizado as greves em 1864, fracassou em quebrar a tradicional e lógica afinidade que o movimento trabalhista tinha com a esquerda. Na prática, apoiou-se no elemento conservador e especialmente no campesinato, principalmente nos dois terços do oeste do país. Para estes, ele era um Napoleão, um governo estável e antirrevolucionário, seguro contra as ameaças à propriedade, e, se eram católicos, o defensor do Papa em Roma, uma situação da qual Napoleão teria apreciado em se desvencilhar por razões diplomáticas, mas que não podia fazê-lo por razões domésticas. Mas sua forma de governar era ainda mais significativa. Caro, Marx observou com sua argúcia habitual a natureza de sua relação com o campesinato francês. Início da citação. Incapazes de impor seu interesse de classe em nome próprio, fosse através de um parlamento ou de uma convenção. Não podiam se representar, precisavam ser representados. Seu representante precisa ao mesmo tempo aparecer como líder, uma autoridade sobre eles, e como um poder governamental ilimitado que protege os de outras classes e envia-lhes o sol e a chuva de cima. A influência política dos camponeses, portanto, encontra sua expressão final no poder executivo, subordinando a sociedade a si mesmo. Fim da citação. Napoleão era o poder executivo. Muitos políticos do século XX, nacionalistas, populistas e, no sentido mais perigoso, fascistas, iriam redescobrir a forma de relação que ele inaugurou com as massas incapazes de impor seu interesse de classe em nome próprio. Ainda, descobririam que havia outras camadas da população são similares neste aspecto ao campesinato pós-revolucionário francês. Com a exceção da Suíça, cuja constituição revolucionária permanece até hoje, nenhum outro Estado europeu operava na base do sufragio universal, masculino. Na década de 1850, o National Rat Suíço era escolhido por todos os homens maiores de 20 anos sem qualificação de propriedade, mas a segunda Câmara era escolhida pelos cantões. Deve-se assinalar que mesmo nos Estados Unidos nominalmente democrático, a participação eleitoral era bem inferior à francesa. Em 1860, Lincoln foi eleito por menos da metade dos 4,7 milhões de votos de uma população de tamanho incomparavelmente maior. Algumas assembleias representativas, geralmente sem grande poder ou influência, exceto na Inglaterra, Escandinávia, Holanda, Bélgica, Espanha e Sabóia, invariavelmente elegiam de forma bastante indireta, com restrições mais ou menos rigorosas relativas a qualificações de idade ou propriedade, tanto para votantes como para candidatos. Quase invariavelmente, as assembleias eleitas desta forma eram flanqueadas e cerceadas em sua ação por câmaras mais conservadoras, a maioria delas indicadas ou compostas de membros hereditários ou ex-oficio. A Inglaterra, com mais ou menos um milhão de eleitores entre 27,5 milhões de habitantes, era sem dúvida bem menos restritiva que, por exemplo, a Bélgica com aproximadamente 60 mil de 4,7 milhões, mas nenhuma delas era, nem pretendia ser, democrática. O reaparecimento da pressão popular na década de 1860 fez com que fosse impossível manter uma política do tipo isolada. Pelo final de nosso período, somente a Rússia czarista e a Turquia imperial mantinham-se como simples autocracias na Europa, enquanto, por outro lado, o sufragio universal não era mais prerrogativa de regimes surgidos de revoluções. O novo império alemão usou para eleger seu rei Schstack, embora mais por razões decorativas. Muito poucos estados, nesta década, escaparam de alguma forma de aumentar suas franquias, e os problemas que tinha preocupado apenas a minoria de países nos quais o voto tinha real significado, a escolha entre votar por listas ou por candidatos, geometria eleitoral na constituição de eleitorados sociais ou geográficos, controles que as câmaras maiores poderiam exercer sobre as câmaras menores, direitos reservados ao executivo etc., agora preocupavam todos os governos. Mas ainda, eram pouco agudos. O secund rei Fornacht na Inglaterra, mesmo duplicando o número de eleitores, ainda deixava-os como 8% da população, enquanto no recém-unificado reino da Itália eram apenas 1%. Mesmo assim, algumas mudanças haviam se verificado, e outras podiam apenas ser adiadas. Estes avanços em direção a governos representativos levantavam dois problemas bastante diferentes em política, os das classes e massas, para usar o jargão inglês da época, isto é, aqueles das classes altas e médias, e o problema do pobre que havia permanecido por longo tempo alienado do processo oficial da política. Entre eles, estava a camada intermediária, pequenos comerciantes, artesãos e outros pequenos burgueses, proprietários camponeses etc., que na qualidade de proprietários já estavam, pelo menos em parte, envolvidos em representatividade política tal como ela havia existido até então. Nem as velhas aristocracias da terra ou hereditárias nem a nova burguesia tinham a força dos números, mas, diferente da aristocracia, a burguesia precisava deles. Pois enquanto ambas tinham, pelo menos nas suas camadas mais elevadas, riqueza e a forma de poder pessoal e influência nas suas comunidades que fazia de seus membros, automaticamente, pelo menos pessoas importantes em potencial, isto é, pessoas de consequência política, somente as aristocracias estavam firmemente entrincheiradas em instituições que a salvaguardavam do voto, em câmaras dos lords ou câmaras similares, ou por meio de representação mais ou menos desproporcional, como no caso do sufragio de classe das dietas da Prússia e da Áustria. Além disso, nas monarquias que eram ainda a forma prevalecente de governo, a aristocracia encontrava apoio político sistemático como classe. As burguesias, por outro lado, escoravam-se na sua riqueza, na sua indispensabilidade e no destino histórico que fazia delas e de suas ideias as fundações dos estados modernos deste período. Entretanto, o que as transformavam em força no interior dos sistemas políticos eram a habilidade para mobilizar o apoio dos não-burgueses que possuíam número, e portanto votos. Tirar-lhes isto, como aconteceu na Suécia no final da década de 1860 e iria acontecer em todos os lugares mais tarde com o crescimento de verdadeira política de massa, reduzia-os a uma minoria eleitoralmente impotente, pelo menos na política de âmbito nacional. Em políticas municipais iriam se manter melhor. Daí a importância crucial, para a burguesia, em manter o apoio ou a hegemonia sobre a pequena burguesia, as classes trabalhadoras e, mais raramente, sobre o campesinato. Falando de forma ampla, neste período da história ela não foi bem sucedida. Em sistemas políticos representativos, os liberais, normalmente o clássico partido das classes do comércio urbano e industrial, estavam geralmente no poder com apenas algumas interrupções ocasionais. Na Inglaterra, assim, ocorreu entre 1846 e 1874. Na Holanda, durante pelo menos 20 anos depois de 1848. Na Bélgica, de 1857 a 1870. Na Dinamarca, mais ou menos até o choque da derrota em 1864. Na Áustria e na Alemanha, eles eram o maior apoio formal dos governos entre a metade da década de 1860 até o final da década de 1870. Entretanto, como a pressão vinha de baixo, uma ala radical mais democrática, progressista, republicana, tendia a se separar deles, onde já não fosse mais ou menos independente. Na Escandinávia, partidos camponeses separaram-se como a esquerda venstre, em 1848, Dinamarca, e durante a década de 1860, Noruega, ou grupo de pressão agrário ante cidade, Soécia 1867. Na Prússia, Alemanha, os democratas radicais, com sua base no sudoeste não industrial, recusaram-se a seguir os nacionais liberais burgueses em sua aliança com Bismarck depois de 1866, embora alguns deles tendessem a se aliar ao socialdemocratas marxistas anti-Prússia. Na Itália, os republicanos permaneceram na oposição, enquanto os moderados tornaram-se dominantes do novo reino unificado. Na França, a burguesia há muito não conseguia mais comandar sozinha ou mesmo sob a bandeira liberal, e seus candidatos buscavam apoio popular através de rótulos cada vez mais inflamados. Reforma e progressista davam lugar a republicano, e este a radical, e, na Terceira República, a radical, socialista. Cada qual ocultando uma nova geração dos mesmos barbados Solon, rapidamente mudando para posições moderadas depois de seus trunfos eleitorais com a esquerda. Somente na Inglaterra os radicais permaneceram uma ala permanente do partido liberal, provavelmente porque aí praticamente não existiam, enquanto classe, os camponeses e a pequena burguesia que permitiram aos radicais estabelecerem sua independência política a lures. De qualquer forma, por razões práticas o liberalismo permaneceu no poder, pois representava a única política econômica que se acreditava fazer sentido para o desenvolvimento, manchesterismo, como os alemães chamavam, assim como, aceitava-se quase que universalmente, ser o representante da ciência, razão, história e progresso para aqueles que tivessem qualquer ideia que fosse sobre esses assuntos. Neste sentido, quase todo chefe de Estado e funcionário público, nas décadas de 1850 e 1860, eram o liberal, fosse qual fosse sua filiação ideológica, assim como hoje ninguém o é mais. Os próprios radicais não tinham alternativa viável ao liberalismo. Em qualquer situação, juntar-se com a genuína oposição contra o liberalismo era impensável para eles, talvez mesmo impossível. Ambos faziam parte da esquerda. A genuína oposição, à direita, veio daqueles que resistiam às forças da história. Na Europa, poucos realmente desejavam um retorno ao passado, como nos dias dos românticos reacionários de depois de 1815. Tudo que queriam era interromper ou pelo menos diminuir, o ameaçador progresso do presente, um objetivo racionalizado por intelectuais que viam a necessidade de ordem e progresso. Portanto, o conservadorismo era capaz de atrair de vez em quando alguns grupos da burguesia liberal, que sentia que mais progresso podia trazer uma vez mais a revolução para perto. Naturalmente tais Parti 120 dos conservadores atraíam o apoio de grupos especiais, cujos interesses imediatos tinham de encontro com a política liberal prevalecente, por exemplo, agrários e protecionistas, ou grupos que se opunham aos liberais por razões que não diziam respeito ao seu liberalismo, como por exemplo, os belgas flamengos, que se ressentiam de uma burguesia essencialmente afrancesada predominando culturalmente. Sem dúvida também, especialmente na sociedade rural, rivalidades locais ou de família eram naturalmente assimiladas dentro de uma dicotomia ideológica que dizia pouco respeito a ela mesma. O coronel Aureliano, Buendia, no romance de Garcia Marquês, 100 anos de solidão, organizou o primeiro dos seus 32 levantes liberais no interior da Colômbia não porque fosse um liberal ou soubesse o significado de tal palavra, mas porque sentia-se ultrajado por um oficial local, que por acaso representava um governo conservador. Talvez haja uma razão, lógica ou histórica em por que os açougueiros vitorianos foram predominantemente conservadores, uma ligação com a agricultura. E os donos de armazém em grande parte liberais, uma ligação com o comércio exterior. Mas nada disso foi estabelecido, e talvez o que precise de explicação seja não estes fatos, mas porque esses dois tipos onipresentes de lojistas tenham sistematicamente se recusado a partilhar as mesmas opiniões, fossem quais fossem. Mas o conservantismo essencialmente estava com aqueles que ficavam com a tradição, a velha e ordeira sociedade, costumes e nenhuma modificação, em oposição a tudo o que fosse novo. Daí a importância, crucial da posição das igrejas oficiais, organizações ameaçadas por tudo aquilo que o liberalismo defendia e ainda capazes de mobilizar forças imensas contra ele, como por exemplo a inserção de uma quinta coluna no centro do poder burguês através da piedade e tradicionalismo das viúvas e filhas, a permanência de um controle clerical sobre as cerimônias de nascimento, casamento e morte, e um controle sobre um grande setor da educação. Estes controles eram vigorosamente contestados, e forneceram um bom número de razões para a disputa política entre conservadores e liberais em vários países. Todas as igrejas oficiais eram ipso facto conservadoras, embora apenas a maior delas, a católica romana, tenha formulado sua posição de aberta hostilidade e a crescente tendência liberal. Em 1864, o Papa Pio IX definiu suas posições no Sylabus of Errors. Esta encíclica condenou de forma igualmente implacável, 80 erros, incluindo naturalismo que negava a ação de Deus sobre os homens e o mundo racionalismo o uso da razão sem referência a Deus racionalismo moderado uma recusa de supervisão eclesiástica por parte da ciência e da filosofia e indiferentismo escolha livre de religião ou mesmo ausência dela, educação laica, a separação da igreja e do Estado e, em geral, erro número 80, a ideia de que o pontífice romano pode e deve reconciliar-se e chegar a bom termo com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Inevitavelmente, a linha entre direita e esquerda tornou-se em grande parte a divisão entre clericalistas e anticlericalistas, os últimos sendo na maior parte francamente descrentes nos países católicos, mas também, principalmente na Inglaterra, Crentes de religiões minoritárias ou independentes da Igreja do Estado, ver capítulo 14 mais adiante. A posição das igrejas de Estado, onde fossem religiões minoritárias, era anômala. Os católicos holandeses, encontravam-se do lado liberal contra os calvinistas predominantes, e os alemães, incapazes de se aliarem fosse com a direita protestante fosse com a esquerda liberal do Império Bismarckiano, formaram um partido de centro na década de 1870. O que era novo em política de classe neste período era sobretudo a emergência da burguesia liberal como uma força no contexto de uma política mais ou menos constitucionalista, com o declínio do absolutismo, principalmente na Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, uma área cobrindo cerca de um terço da população da Europa. Aproximadamente, um terço da população do continente ainda vivia sob governos nos quais não tinha participação. O progresso da imprensa periódica, fora da Inglaterra e Estados Unidos ela ainda se dirigia sobretudo a leitores burgueses, ilustra esta mudança de forma viva. Entre 1862 e 1873, o número de periódicos na Áustria, sem Hungria, aumentou de 345 para 866. A abertura permanecia de tal forma restrita na maioria dos casos que não se colocava a moderna questão de política de massa. De fato, frequentemente os representantes da classe média podiam tomar o lugar do povo real, que diziam representar. Poucos casos chegaram a ser tão extremos como Nápoles ou Palermo no começo da década de 1870, quando 37,5 e 44% dos candidatos estavam nas listas porque eram graduados de alguma forma. Mas mesmo na Prússia, o trunfo dos liberais em 1863 parece menos impressionante se for lembrado que 67% do voto da cidade que os elegeu representavam realmente apenas 25% do voto urbano, já que dois terços do eleitorado não se deu ao trabalho de ir às urnas nas cidades. 4 representaram estes esplêndidos trunfos do liberalismo na década de 1860, nestes países de franquias limitadas e apatia popular, algo além da opinião de uma minoria de respeitáveis burgueses citadinos? Na Prússia, Bismarck pelo menos pensava que não, e consequentemente resolveu o conflito constitucional entre a dieta liberal e a monarquia simplesmente governando sem referência ao parlamento. Já que ninguém sustentava os liberais exceto a burguesia, e a burguesia era incapaz ou não desejava mobilizar nenhuma força genuína, armada ou política, toda conversa sobre o grande parlamento de 1640 ou os estados gerais de 1789 era apenas fumaça. Por outro lado, o que deu aos liberais poder real em alguns países atrasados, apesar de sua posição minoritária, era a existência de agricultores que dominavam suas respectivas regiões virtualmente sem controle governamental, ou de funcionários prontos a fazer pronunciamentos no interesse liberal. Era o caso em diversos países ibéricos. Bismarck percebia, porém que, no sentido mais literal da palavra, uma revolução burguesa era uma impossibilidade, já que seria uma revolução de verdade apenas se a burguesia fosse mobilizada, e em nenhum caso homens de negócios ou professores pareciam estar inclinados a levantar barricadas. Isto não o impediu, porém, de aplicar o programa econômico, legal e ideológico da burguesia. A burguesia liberal, desde que pudesse ser combinado com a predominância da aristocracia agrária numa monarquia prussiana protestante. Ele não quis arrastar os liberais para uma aliança de desespero com as massas, e de qualquer forma o programa da burguesia era o programa óbvio para um Estado europeu moderno, e se não era óbvio, pelo menos parecia inevitável. Como, sabemos, ele foi brilhantemente bem sucedido. A burguesia liberal, aceitou a oferta do programa sem o poder político, não tinha muita opção, e transferiu-se, em 1866, para o Partido Liberal Nacional, que foi a base para as manobras políticas domésticas de Bismarck durante todo o resto de nosso período. Bismarck e outros conservadores sabiam que fossem o que fossem, as massas não eram certamente liberais no sentido em que os homens de negócios urbanos o eram. Consequentemente, eles sentiram que às vezes podiam segurar os liberais mediante a ameaça de aumentar as franquias. Podiam mesmo terminar por fazê-lo, como Benjamin de Israeli o fez em 1867 e os católicos belgas, mais modestamente em 1870. O erro foi supor que as massas eram conservadoras no sentido que eles atribuíam a palavra. Não há dúvida de que a maioria do campesinato na maior parte da Europa ainda era tradicionalista, pronto a apoiar a Igreja, o Rei ou o Imperador e a seus superiores hierárquicos de forma automática, especialmente contra os malignos desígnios dos homens de cidade. Mesmo na França, grandes regiões do Oeste e do Sul continuaram a votar durante a Terceira República nos que apoiavam a dinastia dos Burdons. Sem dúvida também, como Walter Bagehot, teórico da democracia inóqua, destacou depois do rei Fornacht de 1867, havia muitos, incluindo trabalhadores, cujo comportamento político era dirigido para a defesa do melhor da sociedade. Mas a partir do momento em que as massas entraram na cena política, inevitavelmente passaram a agir, mais cedo ou mais tarde, como atores, e não mais como extras na multidão do fundo de um quadro. E enquanto os camponeses atrasados ainda podiam ser considerados seguros, os crescentes setores industriais e urbanos não mais o podiam. O que esses últimos queriam não era o liberalismo clássico, e portanto não eram bem-vindos aos dirigentes conservadores, especialmente aqueles devotados a uma política econômica e social essencialmente liberal. Isso viria a se tornar evidente durante a depressão econômica e a incerteza que acompanharam o colapso da expansão liberal em 1873. 2. O primeiro e mais perigoso grupo a estabelecer sua identidade separada e definir seu papel na política foi o novo proletariado, cujo número fora multiplicado por vinte anos de industrialização. O movimento trabalhista não tinha sido tão destruído ou decapitado pelo fracasso das revoluções de 1848 e pela subsequente década de expansão econômica. Os vários teóricos de um novo futuro social, que haviam transformado a agitação da década de 1840 no espectro do comunismo, tendo fornecido ao proletariado uma perspectiva política alternativa tanto para os conservadores como para os liberais ou radicais, estavam na prisão como Auguste Blanc e, no exílio como o caro Marx e Louis Blanc, esquecidos como Constantin Pequeur, 1801-87, ou, como Etienne Cabet, 1788-1857, somando todas estas situações. Alguns haviam feito as pazes com o novo regime, como PJ Prodon fez com Napoleão III. O período não era muito propício para os que acreditavam na iminência do socialismo. Marx e Engels, que mantiveram alguma esperança no renascimento revolucionário por um ou dois anos depois de 1849, transferiram estas esperanças para a grande crise seguinte, a de 1857, e resignaram-se então por um longo período. Enquanto talvez seja um exagero dizer que o socialismo tenha desaparecido por completo, mesmo na Inglaterra provavelmente ninguém era socialista em 1860 que não o tivesse sido em 1848. Podemos talvez agradecer a este intervalo de isolamento forçado da política, que permitiu a caro Marx a amadurecer suas teorias e estabelecer as fundações de capital, mas ele mesmo não pensava assim. Nesse meio tempo, as organizações políticas sobreviventes da, ou dedicada à, classe operária tinham entrado em colapso, como a Liga Comunista em 1852, ou tinham se tornado gradualmente insignificantes, como o cartismo inglês. Entretanto, no nível mais modesto de luta econômica e autoproteção, organizações da classe operária sobreviveram, e só podiam crescer. Isto apesar de que, com a notável, embora parcial, exceção da Inglaterra, sindicatos e greves eram legalmente proibidos em toda a Europa, embora sociedades de amizade, sociedades de ajuda mútua, e cooperativas, no continente geralmente para produção, na Inglaterra geralmente para lojas, fossem bastantes comuns. Não se pode dizer que tivessem florescido muito. Na Itália, em 1862, a média de membros de tais sociedades de ajuda mútua em Piedmont, onde eram mais fortes, era um pouco inferior a 50. Somente na Inglaterra, Austrália e, curiosamente, nos Estados Unidos, sindicatos de trabalhadores tinham significado real, sendo que nos últimos dois casos geralmente transportados como ideia na bagagem dos imigrantes ingleses com organização e consciência de classe. Na Inglaterra, não apenas os hábeis artesãos das indústrias produtoras de máquinas, assim como artesãos de ocupações mais antigas, e até trabalhadores do algodão mantinham poderosos sindicatos locais, ligados de forma mais ou menos efetiva em nível nacional e, em um ou dois casos, a Amalgamated Society of Engineers, 1852, e a Amalgamated Society of Carpenters and Joiners, 1860, tendo coordenado financeiramente, senão estrategicamente, sociedades nacionais. Formavam uma minoria não negligenciável, entre os especializados, em alguns casos uma maioria. Além disso, forneciam uma base sobre a qual o sindicalismo podia ser rapidamente expandido. Nos Estados Unidos eram talvez mais poderosos, embora viessem a se mostrar ineficientes para aguentar o impacto de uma industrialização realmente rápida pelo final do século. Entretanto eram menos poderosos, que no paraíso do trabalho organizado, as colônias australianas, onde os trabalhadores da construção civil conseguiram o dia de oito horas, já em 1856, logo seguidos por outras profissões. Sem dúvida, em nenhum outro lugar era a posição de barganha do trabalhador mais forte que nesta economia subpovoada e dinâmica, onde as corridas ao ouro da década de 1850 envolveram milhares, aumentando os salários daqueles que ficaram. Observadores sensíveis não esperavam que esta relativa pouca importância do movimento trabalhista durasse. De fato, a partir de 1860, ficou claro que o proletariado estava voltando à cena como a outra dramatis personai da década de 1840, embora num estado de espírito menos turbulento. Emergiu com rapidez imprevista, para ser logo seguido pela ideologia a partir de então identificada com seus movimentos. O socialismo. Este processo de emergência era um curioso amálgama de ação política e industrial, de vários tipos de radicalismo do democrático ao anarquico, de lutas de classes, alianças de classe e concessões governamentais ou capitalistas. Mas acima de tudo, era internacional, não apenas porque, como no recrudescimento de liberalismo, ocorre-se em vários países simultaneamente, mas porque era inseparável da solidariedade internacional das classes trabalhadoras, da solidariedade internacional da esquerda radical, uma herança do período pré-1848. Era organizado pela Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional de Caro Marx, 1864-72. A verdade de que os trabalhadores não têm pátria, como um manifesto comunista colocava, pode ser debatida. Certamente os trabalhadores radicais organizados da França e Inglaterra eram patriotas à sua maneira, a tradição revolucionária francesa sendo notoriamente nacionalista, ver capítulo 5 acima. Mas numa economia onde os fatores de produção moviam-se livremente, mesmo os sindicatos ingleses não ideológicos viam a necessidade de impedir empregadores de importar fura greves de fora. Na Inglaterra, a internacional, emergiu de uma combinação de agitação para a reforma eleitoral como uma série de campanhas por solidariedade internacional, com Garbald e a esquerda italiana em 1864, com Abraham Lincoln e o norte na guerra civil americana, 1861-65, com os infelizes poloneses em 1863, acreditando-se, corretamente, que todos estes iriam reforçar o movimento trabalhista, pelo menos na sua forma mais política, sim de 125 calista. E o mero contato organizado entre trabalhadores de um país e de outro só podia ter repercussões nos seus respectivos movimentos, como Napoleão III verificaria depois de ter permitido aos trabalhadores franceses enviar uma grande delegação a Londres na ocasião de uma exposição internacional em 1862. A internacional, fundada em Londres e rapidamente passada às mãos capazes de Karl Marx, começou como uma curiosa combinação de líderes sindicalistas ingleses insulares e liberal-radicais, misturados ideologicamente com militantes sindicalistas franceses bem mais esquerdistas, e um staff de velhos revolucionários do continente de visões bem variadas. Suas batalhas ideológicas iriam eventualmente arruinar, lá. Já que foram suficientemente revistas por muitos outros historiadores, não há necessidade de nos determos muito neste aspecto. Falando de forma geral, a primeira grande luta entre os puros isto é, os liberais ou radical-liberais, sindicalistas e aqueles com perspectivas mais ambiciosas de transformação social foi ganha pelos socialistas, embora Marx tivesse o cuidado de manter os ingleses fora das lutas do continente. Em seguida Marx e seus seguidores confrontaram, e derrotaram, os seguidores do mutualismo de Probon, artesãos anti-intelectuais e com uma consciência de classe militante, para depois enfrentar o desafio de Michel Bakunin, 1814-76, e sua aliança anarquista. Incapaz de manter controle sobre a Internacional por mais tempo, Marx condenou ao transferir seus escritórios para Nova York. Entretanto, por este tempo, a base da grande mobilização da classe trabalhadora, da qual a Internacional era parte e de certa forma coordenadora, já havia de qualquer forma se estabelecido. Portanto, como se veria, as ideias de Marx haviam triunfado. Na década de 1860, tudo isso ainda não era imediatamente previsível. Havia apenas o movimento machista de massa trabalhadora, ou pelo menos socialista, aquele que tinha se desenvolvido na Alemanha depois de 1863. De fato, se situarmos o abortado National Labor Reform Party of the United States, 1872, uma extensão política da ambiciosa National Labor Union, 1866-72, que era afiliado ao IWMA, havia apenas um movimento político trabalhista operando em escala nacional, independente dos partidos burgueses ou pequeno-burgueses. Esta era a realização de Ferdinand de La Salle, 1825-65, um agitador brilhante que caiu vítima de uma vida privada bem colorida, morreu de ferimentos recebidos em um duelo por causa de uma mulher, e que era visto como um seguidor de Karo Marx, na medida em que seguia qualquer um. A Associação Geral dos Trabalhadores Alemães de La Salle, ao Genei Nerdeltscher Arbeiter Vedei em menos 1863, era oficialmente radical democrata e não socialista, sendo o seu slogan imediato o sufragio universal, mas tinha uma passional consciência de classe e um sentimento anti-burguesi, apesar de suas dimensões modestas no início, organizou-se como um partido de massa moderno. Marx não a recebeu muito bem de início, apoiando uma organização rival sob a liderança de dois discípulos mais chegados, ou pelo menos mais aceitáveis, o jornalista Willian Leibknecht e o jovem bem-dotado Auguste Bebel. Esta organização, baseada na Alemanha Central, embora oficialmente mais socialista, paradoxalmente seguiu uma política menos intransigente de aliança com a esquerda democrática, anti-Prússia, dos velhos combatentes de 1848. Os La Salleanos, um movimento quase que inteiramente prussiano, pensaram essencialmente em termos de uma solução prussiana para o problema alemão. Já que esta solução era a que prevalecia claramente depois de 1866, estas diferenças, sentidas de forma passional na década da unificação alemã, cessaram de ser importantes. Os machistas, juntamente com a ala la Salleana que existia no caráter proletário do movimento, formaram um partido social-democrático em 1869 e fundiram-se definitivamente em 1875 com os la Salleanos, mais tarde verificou-se que os la Salleanos foram de fato absorvidos, formando o poderoso Partido Social Democrata da Alemanha, SPD. O fato importante é que ambos os movimentos estavam de alguma forma ligados a Marx, a quem olhavam, principalmente depois da morte de La Salle, como fonte de inspiração teórica e profeta. Ambos emanciparam-se da democracia radical liberal e passaram a funcionar como movimentos trabalhistas independentes. E ambos, com o osso frágil universal concedido por Bismarck ao norte da Alemanha em 1866, e a toda a Alemanha em 1871, ganharam apoio de massa imediato e tiveram seus líderes eleitos para o parlamento. Em Barmen, lugar natal de Friedrich Kengeus, 34% votaram em socialistas em 1867, 51% em 1871. Mas se a internacional não inspirava partidos operários significativos, os dois alemães não eram sequer oficialmente filiados a ela, estava associada, por outro lado, ao aparecimento do trabalhismo em um razoável número de países, sob a forma de um maciço movimento industrial e sindical, que a internacional ajudou sistematicamente a formar, pelo menos a partir de 1866. Em que medida esta ajuda foi realmente decisiva não é claro? Entretanto, particularmente a partir de 1868, tais lutas começaram a convergir com este crescimento, já que os líderes destes movimentos tenderam de forma crescente a se sentir atraídos pela internacional, inclusive paramilitarem na organização. Uma onda de greves e agitação trabalhista espalhou-se pelo continente, atingindo até a Espanha e a Rússia. Em 1870 houve greves em São Petersburgo. Atingiram a Alemanha e a França em 1868, Bélgica em 1869, guardando sua força por alguns anos, Áustria-Hungria logo depois, chegando finalmente a Itália em 1871, onde alcançou seu ponto culminante em 1872, 74, e a Espanha no mesmo ano. Neste mesmo período, a onda de greves estava no seu ponto máximo na Inglaterra, em 1871, 73. Novos sindicatos espalharam-se. Eles deram a internacional às suas massas. Para ilustrar apenas com o exemplo austríaco, aqueles que a apoiavam cresceram em número de 10 mil em Viena para 35 mil entre 1869 e 1872. De 5 mil nas terras txecas para quase 17 mil. De 2 mil na Astiria e Carintea para quase 10 mil somente na Astiria. Isso não parece muito, comparado às cifras posteriores, mas representava um poder ainda maior de mobilização. Os sindicatos na Alemanha aprenderam a tomar decisões sobre greves somente em comícios de massa, representando também aqueles que não estavam organizados, que certamente assustava governos, especialmente em 1871 quando a época de maior apelo popular da Internacional coincidiu com a Comuna de Paris, ver capítulo 9 mais adiante. Alguns governos e pelo menos sessões da burguesia ficaram apreensivos com o crescimento do trabalhismo no início da década de 1860. O liberalismo estava demasiadamente comprometido com a ortodoxia do laicês fair e econômico para se preocupar seriamente com unia política de reforma social, embora alguns dos democratas radicais alertados para o perigo de perder o apoio do proletariado estivessem preparados até para este sacrifício e, em países onde o manchesterismo não tinha sido totalmente vitorioso, alguns funcionários e intelectuais viam tais reformas como mais e mais necessárias. Na Alemanha, sob o impacto do crescimento do movimento socialista, um curioso grupo chamado Professores Socialistas Cateder Socialisten, formou em 1872, a influente Sociedade para a Política Social, Verenfu Socialpolitik, que advogava a reforma social como uma alternativa para, ou melhor, um profilático contra a luta de classes marxista. O termo socialista, diferente do mais inflamado comunista, podia ainda ser usado de forma vaga por qualquer um que recomendasse ação econômica do Estado e reforma social, e foi muito usado neste sentido até o crescimento generalizado de movimento socialista de trabalhadores na década de 1880. Porém, mesmo aqueles que viam a interferência pública no mecanismo de mercado livre como um caminho certo para a ruína, estavam agora convencidos de que as atividades e as organizações trabalhistas deveriam ser reconhecidas para que fossem controladas. Como vimos, alguns dos mais demagógicos políticos, como Napoleão III ou Disraeli, estavam bem alertados sobre o potencial eleitoral da classe operária. Na década de 1860, a lei foi modificada para permitir uma certa e limitada organização trabalhista, bem como algumas greves em alguns países da Europa, ou, para ser mais exato, abrir espaço na teoria do mercado livre para a barganha livre e coletiva de trabalhadores. Entretanto, a posição legal dos sindicatos permanecia bastante incerta. Apenas na Inglaterra era grande o peso político da classe operária e de seus movimentos, por consenso comum, aceitava-se que ele formava a maior parte da população, para produzir, após alguns anos de transição, 1867-75, um sistema virtualmente completo de reconhecimento legal, de tal forma favorável ao sindicalismo que, desde então, tentativas periódicas ocorreram para tirar a liberdade que eles haviam recebido. O objetivo destas reformas era diretamente prevenir o surgimento do trabalhismo como uma força política independente, ou mais a 128 e ainda revolucionária. Essa tântica foi bem sucedida em países onde já estavam estabelecidos os movimentos trabalhistas não políticos ou liberal, radicais. Onde o poder do trabalhismo organizado ainda era forte, como na Inglaterra e na Austrália, partidos trabalhistas independentes só viriam a aparecer muito mais tarde, e menos então viriam a permanecer essencialmente não socialistas. Mas, como vimos, na maior parte da Europa o movimento trabalhista emergiu no período da Internacional, em grande parte sob a orientação dos socialistas, e o movimento trabalhista viria a ser politicamente a ela identificado, e mais especialmente a um machismo. Na Dinamarca, onde a Associação Internacional dos Trabalhadores havia sido fundada em 1871, com o objetivo de organizar greves, formaram-se sindicatos independentes depois da dissolução da Internacional em 1873, a maioria dos quais reuniu-se mais tarde em uma liga social-democrata. Esta era a realização mais significativa da Internacional. Havia tornado o trabalhismo independente e socialista. Mas, por outro lado, não o havia feito insurreicional. Apesar do terror que inspirava governos, a Internacional não planejou a revolução imediata. O próprio Marx, apesar de não menos revolucionário do que antes, não considerou a revolução como um projeto sério naquele momento. E mesmo sua atitude em relação à única tentativa de fazer revolução proletária, a Comuna de Paris, foi bastante cuidadosa. Não acreditou que ela tivesse a mínima chance de sucesso. O melhor que poderia ter feito seria conseguir uma barganha com o governo de Versalhes. Depois de seu fim inevitável, ele escreveu um obituário nos termos mais comoventes, mas o objetivo deste magnífico panfleto, A Guerra Civil na França, era dar indicações aos revolucionários no futuro, e nisto ele foi bem sucedido. Entretanto, a Internacional, isto, e, Marx, permaneceu em silêncio enquanto a Comuna ocorria. Durante a década de 1860, ele trabalhou em perspectiva a longo prazo e permaneceu modesto em outras a curto termo. Ele teria ficado satisfeito com o estabelecimento, pelo menos nos países industrializados, de movimentos trabalhistas politicamente independentes, onde fosse legalmente possível, e organizados como movimentos de massa para a conquista do poder político, e também emancipados da influência intelectual do liberal radicalismo, incluindo o simples republicanismo ou nacionalismo, assim como em relação ao tipo de ideologia esquerdista, anarquismo, mutualismo ético, que ele via, com certa razão, como um retrocesso. Ele não pedia nem sequer que tais movimentos fossem marxistas, e mesmo, diante das circunstâncias, isso teria sido utópico, já que Marx não tinha virtualmente seguidores, exceto na Alemanha e entre alguns poucos emígrados. Ele não esperava, também que o capitalismo fosse entrar em colapso ou estivesse correndo o perigo imediato de ser derrubado. Esperava meramente realizar, os primeiros passos na organização dos exércitos que iriam enfrentar a longa campanha contra o bem fortificado inimigo. No início da década de 1870, parecia que o movimento havia fracassado em atingir mesmo esses modestos objetivos. O trabalhismo britânico permanecia firmemente nas mãos dos liberais, submetido a líderes fracos e corruptos, incapazes de conseguir representação parlamentar suficiente a partir de sua força eleitoral agora decisiva. O movimento francês estava em ruínas, como consequência da comuna de Paris, e entre estas ruínas nenhum sinal de nada melhor que os obsoletos blanquismo, sansculotismo e mutualismo. A grande onda de agitação trabalhista de 1873-75 deixou atrás de si alguns sindicatos ligeiramente mais fortes, e em alguns casos mesmo até mais fracos em relação à onda de 1866-68. A própria internacional cindiu-se, tendo sido incapaz de eliminar a influência da esquerda obsoleta, cujo fracasso era por demais evidente. A comuna estava morta, e a outra única revolução europeia, a espanhola, chegava rapidamente a um ponto sem saída. Em torno de 1874, os Bourbons estavam de volta à Espanha, adiando a República Espanhola por quase 60 anos. Somente na Alemanha havia ocorrido um avanço sensível. Uma nova perspectiva revolucionária, se bem que difícil ainda de entrever, podia ser discernida nos países subdesenvolvidos, e a partir de 1870 Marx passou a colocar algumas esperanças na Rússia. Mas o movimento deste, tipo imediatamente mais interessante, porque capaz de perturbar a Inglaterra, o bastião do capitalismo mundial, também tinha entrado em colapso. O movimento feniano na Irlanda estava aparentemente em ruínas, ver capítulo 5. Um estado de espírito de retraimento e desapontamento tomou conta dos últimos anos de vida de Marx. Ele escreveu comparativamente, pouco e permaneceu politicamente mais ou menos inativo. O principal do material postumamente publicado por Engels como o Capital, volumes 2 e 13 As teorias da mais-valia tinham, na realidade, sido escritos antes da publicação do volume 1 em 1867. Dos escritos, de Marx mais importantes, excetuando-se algumas cartas, apenas a crítica do programa de Gota 1875, é posterior à queda da Comuna. Porém agora podemos constatar que duas realizações da década de 1860 foram permanentes. Daquele momento em diante, os movimentos da massa trabalhadora haveriam de ser organizados, independentes, políticos e socialistas. A influência da esquerda socialista pré-marxista havia sido quebrada. E, em consequência, a estrutura da política iria ser constantemente modificada. A maioria destas modificações não iria ser evidente até o final da década de 1880, quando a Internacional renasceu, agora como uma frente comum de partidos de massa, a maioria marxista. Mas mesmo, na década de 1870, pelo menos um país teve que enfrentar um novo problema, a Alemanha. Ali o voto socialista, 102 mil em 1871, começou a crescer novamente com uma força aparentemente inesorável, depois de uma rápida queda, 340 mil em 1874 e meio milhão em 1877. Ninguém sabia o que fazer com essa força. Massas que não, permaneciam passivas e que não se prestavam a seguir a liderança dos superiores tradicionais da burguesia, e cujos líderes não podiam ser assimilados, não entravam no esquema da política. Bismarck, que fazia o jogo do parlamentarismo liberal para seus próprios fins, tão bem ou mesmo melhor do que qualquer outro, não podia pensar em outra coisa senão proibir a atividade socialista pela força da lei.